Meu caro presidente Cássio Cunha Lima, meus companheiros senadores e senadoras do Senado da República, senhoras e senhores que nos acompanham pela televisão, pela rádio Senado, pelas mídias sociais, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, com a missão árdua, difícil, desafiadora e, ao mesmo tempo, com um grande sentimento de gratidão para com a presidenta Dilma. Mas que as minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de reconhecimento ao talento, à competência, à forma operativa de resultados concretos com que o líder Romero Juca sempre se posicionou e se postou à frente da liderança do governo no Senado da República. Eu pedia a assessoria do meu gabinete e não conseguia essa resposta até chegar a essa tribuna, porque desconfio que o líder Romero Juca foi o mais longevo de todos os líderes de governo na República Federativa do Brasil. Não consegui essa resposta até hoje, mas nos próximos dias espero poder ter essa resposta em mãos. Mas ninguém fica tanto tempo num cargo e num cargo de delegação de competência se não for da forma que falei ainda há pouco. É claro que os momentos políticos muitas vezes representam a necessidade da alternância do poder, principalmente na democracia. Isso não significa dizer que o líder Romero Juca deixou de merecer ou deixou de obter, por parte da presidenta Dilma e por parte do governo e por parte dos seus pares e de seus colegas de partido o reconhecimento. Ao contrário, faço questão de, daqui desta tribuna e diante do povo brasileiro, fazer este reconhecimento extremamente importante em torno do líder Romero Juca, da sua efetividade, da sua operatividade e dizer com humildade aqui desta tribuna que precisarei muito da ajuda do líder Romero Juca para poder dar continuidade na liderança do governo e nos resultados da liderança do governo aqui no Senado da República. Quero dizer também, senhor presidente, que o PMDB, o partido ao qual eu pertenço, tem na liderança de Renan Calheiros uma liderança experiente, uma liderança experimentada e uma liderança que vem ao longo do tempo avalizando e ajudando a governabilidade neste país. Em vários momentos, e em momentos como V. Exª mesmo lembrou ainda há pouco, em que governávamos os nossos Estados, sentimos a necessidade da mão amiga, da mão firme e segura do Senado da República diante de questões republicanas e questões federativas, essenciais para as governabilidades das nossas unidades federativas e do nosso governo federal. E ali estava o nosso companheiro Renan, o nosso líder Renan, seja na função de líder, seja na função de presidente desta Casa, como foi, prestando grandes serviços. Não foi diferente na nossa chegada aqui nesta Casa. Prego, portanto, a unidade em torno do partido, a ampliação da interlocução, dizendo que o PMDB é um partido que é agraciado pela presença e participação de inúmeros líderes. O PMDB tem ex-governadores, como Luiz Henrique, como Requião, como o próprio presidente Sarney, que foi governador da República, de uma unidade federativa, mas que também foi presidente da República e que, portanto, presidiu o nosso país num momento difícil pela transição democrática e soube com firmeza e convicções de liberdade fazer com que a transição democrática no Brasil pudesse avançar e que o Brasil pudesse chegar até os dias de hoje. Portanto, é importante que o PMDB saiba que este humilde senador não conseguirá desempenhar as suas funções como líder do governo sem obter o apoio e a união do PMDB em torno do projeto que o PMDB foi às ruas defender para fazer deste projeto um projeto vitorioso. Projeto iniciado pelo presidente Lula, a quem eu quero aqui render minhas homenagens e cumprimentá-lo pela melhoria da sua saúde, dizendo que sou daqueles que estou, senador Eunício, orando, pedindo a Deus que dê ao presidente Lula muita saúde. Mas quero também dizer que este projeto que nós levamos às ruas, senador Eunício, senador Romero, senador Renan, eu e todos os senadores do PMDB, levamos à rua em 2010 para dar continuidade com a presidenta Dilma, foi majoritariamente aprovado pelo povo brasileiro. E este projeto, para poder dar continuidade aos seus avanços, às suas reformulações, seja pelos projetos, pelos programas, pelas ações de governo, precisa de uma base aliada comprometida com este projeto, uma base aliada que esteja absolutamente sintonizada com o projeto da presidente Dilma e, ao mesmo tempo, um governo que possa sentir-se integrado na base aliada e que possa, junto com a base aliada, ter uma convivência e uma relação de confiança. Portanto, quero dizer a todos os líderes da base aliada, e de uma forma muito especial ao nosso querido líder Walter Pinheiro, do PT, da necessidade que temos de poder trabalharmos de mãos dadas. A convivência de mais de um ano já nesta casa fez com que nós pudéssemos rever velhos amigos, amigos que forjamos ao longo da vida pública. Em 2012, faço 30 anos de vida pública. Revi aqui no Senado companheiros que foram deputados federais comigo, companheiros que foram governadores nos seus estados junto comigo e também encontrei senadores com quem já me aconselhava na época em que era governador, na época em que era deputado federal e, ao mesmo tempo, senador Agrippino Maia, tive a oportunidade de encontrar novas lideranças, como é o caso do senador Ricardo Ferraço, que conhecia de nome, tinha uma boa relação com Paulo Artung, mas não conhecia o Ricardo Ferraço pessoalmente. A partir do momento que nos cumprimentamos logo após as eleições, quando estávamos aqui em Brasília, exatamente para nos engajar na eleição do segundo turno da presidenta Dilma, dali surge uma amizade com o nosso querido senador Ricardo Ferraço. Quero dizer que relações como esta, como a relação com o senador Moca, a relação com o senador Agrippino, a relação com o senador Álvaro Dias, a relação com o senador Aécio Neves, com quem tive a oportunidade, senador Cássio Cunha Lima, de falar hoje ao telefone, mesmo ele estando fora em missão do Senado, dizendo que queremos um diálogo ampliado com a oposição, queremos um diálogo franco, sincero, sempre na busca da construção de uma solução propositiva e positiva para o povo brasileiro. Não há espaço para o radicalismo, não há espaço para a soberba, há o espaço, sim, de um país que vem crescendo, que vem ganhando uma dinâmica econômica importante, que vem diminuindo as suas desigualdades sociais, mas que tem enormes e gigantescos desafios para poder consolidar a sua nova realidade. É um país em transformação. E assim como o país e o nosso povo está em transformação, acredito, creio, que está em transformação também as relações políticas. Um povo que se transforma e que evolui do ponto de vista socioeconômico também evolui e refina a complexidade de suas demandas políticas. Pressupõe-se, portanto, a partir daí, a necessidade de ter uma interlocução ampliada, ter uma interlocução cada vez mais comprometida e transparente com este novo Brasil que estamos construindo. Todos estamos construindo, cada um de nós fazendo o seu pedaço e cada um de nós contribuindo da sua forma. Eu quero dizer, portanto, que estaremos sempre com a sandália da humildade calçada e que estaremos sempre estabelecendo uma dinâmica na busca de dar continuidade ao trabalho eficiente do senador Romero Juca, mas, ao mesmo tempo, abrindo novos espaços, novas instâncias para o debate, para a interlocução e para a construção de propostas que...